Vamos lá! Vamos lá! Carregar plumas! Onde? Suíça! É! Vamos lá! Vamos lá! Vem direita Vem direita Vem direita Vem direita Imagina a saída que bosta Estamos olhando pela câmera lá de cima Que fregoso É! É só a cabine entretando toda Vem direita Vem direita Espera aí que tinha que mudar a rota em Ih! É esquerda aqui Ih! Já fui! Esquerda? Dá uma rézinha aí Oh! Que isso? Fazer Você vê que dá pra ir por aí também Só que você vai dar uma voltinha Quer ir por aí? Não Conseguiu já? Nossa! Eu só coloquei tanto Negócio aqui no vidro Que não dá pra enxergar o farol Que rota que você fez? Melhor eu mudar? Melhor eu ir atrás de você Reroute! É! Vai atrás! Ih! Mas já aumentou! Que trocas! Não! Não mentou não! Vai! Vai por mim! Nossa! Tá muito ruim a qualidade do retrovisor! Jesus amado! Ah! O retrovisor tá no mínimo! Nossa! Tá horrível! Ah! Mas retrovisor nem precisa, ó! Ah! Não! Mas tá muito feio! Então... Então... Precisa trocar a placa de vídeo, senhora! Ah! Eu tô aceitando, ué! Tá... Tá com quanto o FPS aí? Trinta e cinco! Trinta e cinco? Ué! Aí tá uma bosta mesmo, hein! Uff! Keep left! And then turn left! Ué! Parece que não tá lagando! Ah! Não! Agora não vai lagar mais! Turn left! Nossa! Eu não tinha reparado que o retrovisor tá tão... Não! Eu que deixei no mínimo! Não! No América! Ah! Nossa! Acho que você não mexeu no América, né? Se achou os bolsos... Mexi também! Mexeu! No América tá pior do que no Euro, sabia? Ué! Não reparei não! Achei que tava... Ok! Achei! Sabe o que é o caminho novo? Achei! 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 um pouquinho aí e 27 direto agora aqui é 598 é então tá certo isso mesmo bora não sei como que é será que isso aqui é aquela serra bonita que foi refeita Será? Não sei. Não tá com cara não, parece tudo antigo aqui. É, eu até já passei aqui, eu acho. Ah, não, mas aquela lá também a gente já passou. Ah, logo entrou. A quantos, 70? 70. É. Deixa os caras bater. Deixa aí devagar. Acho que tem uns carrinhos batidos aqui. Boa noite, Lobão. Boa noite. Isso tá mutado. Opa. Chegou o homem trabalhador que faz hora extra. Ah, não sei ferrar, mano. Maravilhosa. Tá louco, hein? A mesa das arancas pra ficar preparada, bem em cima da hora. Tá vindo embora, John. Opa. Putaria aí, John. Fala que escravidão já foi abolida. É, mano. É, mano. Não é? Preciso ficar fazendo hora extra não, mano. É. Porque você já pagou aquelas horas lá, né? Já, ô. Pessoal. Pô. Pessoal. Se encontraram R$ 400,00. Sério? Pessoal. Pessoal. Tira a área da minha Nossa, caralho Coloca seu tomadinho Ah, é? Solta, né? Solta Ai, bate Fala pra você ir devagar Ai, bate Coitado do Do Daph A gente se entortou todo Ué, só estão com esses dois hoje? É, só tem nós aqui Tá fraco Marca o novembro O Dio Cabala pegou lá Finalmente os 10C Pegou? Falei insistir pra ele pegar Deve ficar pegando um mod E o terceiro Falei mano Você vai precisar dos mapos Querendo ou não Aí ele pegou e foi lá Nos dias ele pegou Os mapos É bom, né? Ele tá com todos agora ou não? Dizem que ele tá com todos Eu gosto Tem essa puta arigada Não sou de pegar que eu não tenho É É É As pras foram os novos assim A gente tá entendo, né? Tinha que ter provasão do mapa Não é normal, né? É E os novos Todo mundo não tem, né? Tipo, que dança, né? 50 reais É É O que a gente acha? O que a gente acha? O que a gente acha? Quase mal Tô esperando 6 voltas e depois jogaram e não entraram também É, acabei não entrando, lopão Deu uma preguiça que tá doido Ah, eu nem entrei porque minhas tias estavam em casa É É Tá com risita, né? É Sempre muda a senha, né? Você tá doido É 20 e 23 Cadê? Eu vi Eu vi Eu deixei a... Estou comprando os cadeados, porque você não vai abrir E o Pedro vai puxar Ah, as águas são... Eu vi Porque eu deixei Ele saiu daqui 6 e 40 pra entrar na escola Tanto podiam ser Tanto podiam ser Tanto podiam ser Tanto podiam ser Não, eu vou falar um pouco de tempo Tanto podiam ser Eu sou um adulto, gente É Eu tô 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 Minha criança sai tentando dentro. Seu irmão? Sou primo. Sou primo, hein? Seu primo? É, do recente. Peraí, eu sou adulto, eu também, mas não sei, não tenho filho pra crer. Vai gravar na live, tu lembra? Era sua mãe? É uma boa. Tem que digitar a ilha. É, é verdade. Era que o Gil, né? Que a mãe do Gil ficou brava. A mãe do Gil tava ó, parava, xingou. Tipo, começa a gritar. Nossa, pra quê? Aí vovô tava na época aqui, jogando com a gente. Nossa, desculpa, hein? Vixe, vovô zoou muito. A gente fez até um meme, acho, na época. É, fez um meme, é. Ah, mas se perdeu nesse monte de gravação aí. Ah, perdeu. Era bem no começo, ainda a gente ficou zoando que era a mulher do Gil, mas não era. É. É. Já põe o fone já, justamente pra não ficar ouvindo merda, né? Eu tenho um problema da ouvida, né? Tipo, se vocês forem pequenininhos, eu não posso usar muito. Ah, é? Ah, é? Ah, é. tem uns problemas com ela mais perto. É. Eu fiquei escuro. Sério? É. 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 É um motor, mas eu sempre gosto, gosto de, quer dizer assim. Até hoje eu gosto de ser um automotivo. Segura aí. Oh, legal, né? Pancadão, você ia direto. Vixe. Agora parou, né? Eu sou mais velhinha. Agora você ficou velho, né? Agora você ficou velho, né? É. É. Uma hora que a gente para, né? Fazer o quê? Agora a gente chega na casa dos outros querendo sentar já. Pai. 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 Ele tá manobrando aqui pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Ele não sabe pra onde ele vai. Pai. Pai. Passa colado aqui, hein? Passa colado. Ele vai dar ré aí. Ele vai dar ré, hein? Passa. Ah, é. Deu ré. Perfeito. Tô chegando, já. Tô chegando, já. Tô indo lá. Não, falta... 445 ainda. A gente tá na Suíça, né? Aquela serra que demora. Ah, nem sei. Perdido. Não, não. Só joga, ultimamente. Se pede ali na rota alternativa, né? Que não tá aqui numa... Tô... Ah, é. É. A gente tá descendo uma outra... Outra estrada. Ah. Acho que é E-27. É. Não passei aí não É E27 e E25 Nossa, mas vocês estão lá perto já É, já estamos perto de Turim Não adianta A gente está chegando na Itália É, a gente está devagar Ah, já perdi a parte bloqueada A Serra? Não sei Não dá nada eu vou aqui Tem um estádio aqui Atlético Ficou campeão ontem Atlético Campeão Paranaense Nossa contra quem? Cascavel Puxi 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 C Puxi Você não prometeu que dia 10 ia ter versão 1.47? Cadê a minha versão 1.47? Eu não prometi nada, eu falei que eu li que tinha dia 10. É, falha. Cadê? Hoje é dia 10? Mas atualizou meu euro, será que atualizou para a nova versão? 1.47? Nem vi não, nem vi. Não, então não. Não, só ia demorar um pouquinho. Quando eu atualizar para o 1.47 vamos visitar os lugares que eles se formaram? Não, lá no site estava falando. Mas não era site oficial, era site do YouTube. É, nossa. No caso, eu li qualquer coisa mesmo em casa. É. É. É difícil o que eu estava fazendo. Não, mas eu tenho atualização, lembra que eu falei em casa. Cara, o Gil nunca mais, mesmo, né? Vagabou nem mesmo. Ah, o Gil hoje falou que não ia jogar não. Aí eu perguntei se ele não estava em casa mesmo. Deixa eu não falar. Não sei o que está acontecendo com esse menino. É, é, é. Será que ele não aguenta mais viver essa vida aí? Oi? Não aguenta o que? Viver essa vida? Essa vida é dupla. Qualquer senha? 20. 23? É. 20. 20. 23. Nossa, cara. Tanto problema com a forma senha. Uhum. Exit right. Exit right. A rota está tendo, a rota está tendo que sair. É, o pior já passou aqui que era a serra. Vai, melhor, passou. É. Vai ter mais um pedacinho aí. Você tá em Torino, Lobão? Tá aí, né, já. Hã? Vou chegar. Aham. Vamos devagar aqui. A gente tá no pedágio aqui. Vamos devagarinho. O pedágio acho que é lá do direito. O pedágio acho que é lá do direito. O pedágio acho que é lá do direito. Existiu? Que papo, hein. Tem que conviver com o Kaz não é muito o meu pai. Ai, ai, ai. Nossa Dani, eu fiquei impressionado Como? Você não entrou na final de semana, o Cássio ficou aqui vagabundeando, não fazendo nada Pois é, então E os anos trouxeram o teu computador ainda, falou que o teu computador é ruim Ficou se passando pela Dani e os caras acharam que era você ainda entrar na sala Não, eu entrei aqui uma hora e o Cássio fala lá que eu não sou a Dani É, senão o pessoal vai descobrir que eu não sou a Dani Mas você passa, Cássio, tem a voz mais fina que a Dani Ah, tá bom, vai cagar Eu já caguei mais antes Ai, ai, ai Por que eu tô com um caminhão de outro eixo carregando uma carga de 16 toneladas é um mistério Ué Igual em treino, a gente tava tarde jogando, aí entrou um cara Aí eu falei boa tarde e fulano, que eu não lembro o nome do cara Aí ele, ai, isso daí é voz de corno Eu falei, que corno, meu, é voz de mulher Ai, desculpa aí, desculpa aí Tá vendo, Cássio? Tá vendo, Cássio? Tá vendo, Cássio? Tá vendo, Cássio? Olha aí a situação do negócio dessa de jogo aí, velho É, o negócio tá ruim, hein? Olha aí Oita, o que que é esse Yorubu deslouco aí? É o Felipe Olha o laranja, aí, ó O caminhão laranja ficou legal, cara Eu estranhamente nunca colocaria laranja E por aí Cassio? Ué, cadê o lobão? Tô aqui no túnel Ah, tá vindo aí Eu sou o Felipe que nasce na frente dos outros É Felipe, é Fórmula 1 aí? Nasce na frente dos outros, Lázaro Lázaro Já descarregou aí, Felipe? Já Cadê o Marcos? Alguém viu o Marcos? Não O Marcos tá ausente É, tá ausente, a tarde eu mandei pra ele Mas ele também não responde Vocês estão andando respeitando o limite de velocidade? Não 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 Estão andando pra não capotar só Estão indo a oitentinha aqui Eu tô a oitenta aqui também Estão curtindo a paisagem linda da Suíça Ah não, aqui já é a Itália Nossa, Dani, como é que você aguenta? Nossa, Dani, como é que você aguenta? Nossa, Dani, como é que você aguenta? Ai, que soro Nem ela sabe responder, né? Não Já desistiu do caso, assim, de uma forma Bonito caminhão Hã? Bonito caminhão Ah, da hora, né Ai, caramba Nossa Alô, deixou o presente aqui, velho Não é Natal ainda não Cuidado, é um catalo aí, o Felipe Não deixou aí Nossa, Cacete Tem muito bichão mesmo, hein, Cacete Eu não A gente saiu da Suíça, passando a Itália e vai pra França Uhum Tô dizendo O carro que você bateu, ele voltou já O carro amarelo Ele tá indo atrás de você, se vingar Se vingar, a verdade é quem fala isso Que marido Sério, o carro amarelo tá aqui, ó Tá deslocou, quer dizer, agora não tá Até ele, até Deixei ele, cadê ele? Não tava do meu lado Não, é outro amarelo Tá do meu lado Da esquerda, né? Da esquerda Esquerda Freando Freia muito, freia muito Pode entrar por lá da praça Falando que freia muito, a água sumiu Sumiu Lobão nem conheceu a luz Não Mas pode mudar o pessoal de freio É O Aluno se apontou O Aluno gostava do Marco O cara vai me bater Olha que vagabundo O cara ia me bater, cara O cara ia me bater, cara O rendou ainda É Apesar que em teoria eu devia dar preferência pra ele, né? Ela fugiu Ela fugiu O povo sobe, velho Ó, Felipe, vamos achar umas minas aí pra esse Se jogar com nós aí, velho É É difícil, velho Mulher é difícil jogar esse jogo Se ETS ou ATS Eu tinha a Simone, né? Mas ela tá jogando todos os jogos agora Ah E é bem legal ela Nunca mais Uma vez eu quando jogava atlique Conheceu uma menina chamada Yasmin, eu acho Aí ela Jogava comigo Ela foi pro Eliminar os Arabes Nunca mais jogou Ixi É Mas que menina eu acho que não tem muito saco do Eliminar Não vai ser jogado por Mara Mas tem com outro caso É Ah, mas você joga então, né? Não vai ser com outro caso É que a Dani fez o investimento do volante Então ela falou assim Agora eu tenho que jogar Se ela não tivesse comprado o volante Acho que ela já tinha existido Ah, acho que tinha mesmo Não tinha? Ela tinha, gente Mas agora eu já paguei Então já faz um ano Tá aqui em fim Eita Trânsito aqui na frente Não, não tem muito Eu tenho que pegar o ente Aqui tem que mais longe Não tem que pegar o melange Yeah Nós duramos O que é agora? Aqui tem que pegar o esquerdo Aqui tem que pegar o velho E aí Putz, eu tenho que passar ali Eu? Vamos, eu estou aqui Recomputar Pode entrar Felipe Não, eu ia descer só pra pintar o mapa Ah, tá entendi Igual a Dani fez Nossa, se eu fizer isso que o Felipe tá fazendo aí É uma vez só Uma vez só já acabou O que é isso? Nós estamos no início Tá até as rodas Tem um carro parado aqui no meio Cuidado que no carro tem meio de carro parado Cuidado que tem um alerta aqui Tem um carro Nossa, você vai virar aqui Segura Segura, segura, segura Farol fechado Tô respeitando o farol também agora O que tá acontecendo com esse negócio? Não, é que não dá pra passar mesmo Mas daqui a pouco Mas daqui a pouco vocês fazem O Eurotec Simulator de verdade Tá lá Eu gosto de jogar assim Eu gosto de jogar Eu gosto de jogar de boa Parece que o cara joga aqui igual os doidos Tem que jogar igual os doidos também Sem palhaçados em casa Uau, mas por que? Você moria com as outras Não, porque senão vai demorar muito mais com vocês Na verdade Não Desculpa se atrapalhar a surpresa Mas o cara vai comprar um O cara vai comprar uma placa de vídeo de 8GB Ah, é? É, ele falou Ai, ai sim Não, de 12 De 8 não dá mais É, não, é de 12 Ai, 12? Ui Caralho, chorando ai Eu com uma D3 aqui Pena que meu aniversário tá longe E o Natal já passou Ah, você é mão de vaca? Ah, eu sou Rapaz, o dia dos namorados tá chegando É, é caseiro E agora tem que cumprir, cara A gente fala Ah, nossa, tô com dó da Dani É que essa placa tá dando muito problema Eu vou comprar outro computador Turn right Muito ruim Caralho, é muito egoísta Pessoal Ok A esquerda Vou entrar na frente do carrinho Pô, aqui não tá moto nesse caminhão Mas aí não é não, Cas, não é não Oxi Entrei errado, mano Não era aqui E agora? Dá ré, é mais pra frente Não era aqui Me enganaram Me segue, Carlos, me segue A verdade ali também dá, né, eu acho É no Carrefour? Oh, passei, ó Ocupa desse bo... Desse boboa Bocó Bocó foi pra ele me seguir Cara, você é uma figura mesmo, hein Trollou o... Trollou o CEO do companhia das colecinhas Ah, agora é ban permanente Ah, que bom, agora eu posso dar um ban permanente no Felipe Ah, que bom Ah, que bom